Tô feliz da vida e eu não vou negar Que cada vez mais só sei impressionar Meu dom tá rendendo mais peixe que o mar E as briga querendo em mim se apegar Eu sou maloque, ela gosta A picadilha é mó chavosa Mandei a zero, chavei, lancei a corda Aqueci o motor da nave monstra O ronco não é sonora, mas pode ir pra que ele encanta Passei a mil e as novinhas ficaram malucas Até ouvi debate pra disputar a minha garupa Sou diferenciado, é pesadez que meu mundo Ela se apegou, gostou, mas só quero reslumor Só mando papo reto e não entro em detalhes Vem com o MC de vista, o apetite de verdade Vem que o Lima está, o apetite de verdade Pode acreditar que nós pega e não se apega Pode pá, que elas comentam que somos a vera Mas se pá, que estão de olho na nossa moeda Acham que são mais espertas Pog acredita que nós pega e não se apega Pode pá, que elas comentam que somos a vera Mas se pá, que estão de olho na nossa moeda Acham que são mais espertas Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação E vamos, tá ligado? Trap, tá ligado? Foda, eu tô ligado